Ela me fez ouvir um samba inteiro Ela sambando me botou de pé Fez tambor do meu peito Acontece que eu sou roqueiro Acontece que ela não é como a flor Dá-se um jeito Me levou ao Rio de Janeiro Me mostrou os discos do Tom Zé com louvor Fui eleito No carnaval ela vestiu salgueiro Escolhi mangueiro e ela gritou Qual é? Nosso amor foi desfeito Botei então ao rock e roll Meu amigo Me salvou Não deixe o tom cair Bom mesmo eu vir Sendo assim ela jurou vingança Sendo assim ela jurou vingança Passou por mim fazendo um vendaval Me mostrou cada espinho da roseira Me difamou por toda vizinhança Diz que eu era anti-musical Até jogou até jogou meus vinils na lixeira Nosso amor é um resto de lembrança Em preto e branco sem nenhum final Nada sobrou daquela febre passageira Ela por fim se encheu de confiança Já era tempo de outro carnaval Já era tempo de outro carnaval Desfilou Vejam só na mangueira Pontei então ao rock e roll Meu amigo Me salvou Não deixo o tom cair Olves meu fiel No riquei meu destaque Tchau, tchau.